Olá, sejam muito bem-vindas aqui ao canal Modelagem e Costura Objetiva. Eu sou a professora Simone Ludovico, sua professora de costura oficial aqui do canal. Na aula de modelagem do mini curso, a professora Vânia ensinou a fazer o recorte princesa na peça, tanto parte frente quanto costas. E no vídeo de hoje nós vamos aprender a costurar esses recortes. Muitas pessoas falam que tem dificuldade, que realmente ali no início, né, a gente tem um pouco de dificuldade na hora de costurar e encasar bem certinho aí o recorte. E eu vou estar ensinando a você como você vai costurar esse recorte pra que ele tenha um acabamento perfeito, um resultado bem vizinho aqui na peça e que ele fique aí comportando perfeitamente o seio. E eu vou estar ensinando duas formas de você costurar esse recorte. E se você está gostando do mini curso, tanto de modelagem quanto de costura, deixa aí o seu like, seu comentário, isso super nos ajuda. Nós agradecemos aí a presença de vocês aqui acompanhando, curtindo, comentando, compartilhando. o mini curso. Então, vamos para mais uma aula. Bom, aqui eu tô com o tecido dobrado. Aqui eu tenho parte frente na dobra do tecido, lateral frente, centro costas e lateral costas. Aqui você vai medir o fio, como eu já ensinei a medir o fio. Posicionou, você vai cortar o seu molde e aí nós vamos, então, né? Vamos aqui cortar o tecido e daí nós vamos costurar esse recorte. Bom, então aqui eu quero mostrar pra vocês a diferença do recorte frente e costas. Aqui eu tenho o recorte princesa frente e aqui a gente nota como a parte frente é bem mais acentuada do que a parte costas. Aqui nós temos a parte costas e aqui a gente vê que o recorte, ele segue bem mais suave, né? Do que a parte frente. Aqui nós temos uma diferença bem grande, diferente daqui, certo? Então, por esse motivo, a gente precisa, nesse caso aqui, nós vamos fazer a costura de formas diferentes. Da parte frente para a parte costas. A gente consegue, tá? Depois de um pouco de experiência, você consegue costurar esse recorte aqui apenas alfinetando e indo direto para a máquina. Porém, eu vou ensinar um recurso que facilita muito a costura do recorte princesa frente, principalmente quando nós temos um recorte mais acentuado. Quando se trata, por exemplo, de um corpete em que isso aqui, ó, ele, a curvatura da cintura também é mais acentuada. Então, a gente tem aqui um arredondado bem maior. Então, nesse caso, essa forma que eu vou ensinar para vocês, facilita muito essa costura aqui para o encaixe ficar perfeito. E vou ensinar na parte costa que a curvatura é bem suave, bem mais tranquila. A gente vai costurar diretamente só apenas alfinetando, tá? Então, neste caso aqui, o que nós iremos fazer aqui na parte frente, nós vamos primeiro passar uma costura de embebimento nesse recorte. Então, nesse recorte, desculpa. Você vai começar aqui da cava e vai terminar aqui abaixo um pouquinho da cintura, tá? Então, nós iremos agora passar uma costura reta em ponto largo, que é para a gente poder fazer esse encolhimento. Então, vai ficar muito mais fácil, ó, desse tecido encaixar aqui, ó, nesse recorte com perfeição, certo? Na parte de costa não vai ser necessário. Então, vamos fazer isso aqui com o recorte, a parte lateral, a parte que tá, ó, mais acentuada. Hoje nós iremos passar a costura de embebimento. Então, aqui, ó, passei a costura. Vamos estar mostrando aqui para vocês, certo? E aqui, ó, eu tenho o lado do avesso, tá? Com essa linha vermelha eu tenho o lado do avesso, aqui a linha amarela é o meu lado do direito, tá? Então, aqui, agora o que é que eu vou fazer? Eu vou puxar essa linha aqui, que é a minha linha referente à bobina, essa linha vermelha. E aqui eu vou puxar, ó, para fazer o encolhimento. Aqui você tá vendo que tá franzido, mas não é franzido que a gente quer. A gente quer, ó, é encolher isso aqui. Então, a gente vai distribuindo de forma que ele não fique franzido, mas ele vai diminuir de tamanho. Então, essa parte aqui, ó, da margem de costura, ela pode ficar assim, embabadada, tá? Tá se formando aqui essas ondas, não tem problema. Na costura que a gente não quer nenhum franzido. Então, aqui, ó, eu vou distribuindo para que não fique nenhum franzido. Aqui, ó, vocês notam que ele já vai formando, né, o local do seio, né, de acomodar o seio. Então, aqui, eu já distribuí. Agora, nós vamos aplicar aqui na nossa parte frente. Da mesma forma, você vai fazer com o outro lado, certo? Então, aqui, eu vou abrir o meu meio frente, colocando o direito para cima. Eu venho aqui, neste caso, aqui, o meu direito também para cima. E aqui, ó, vocês percebem como ele já encaixa, tá vendo? Já termina aqui, junto aqui da cava da parte do meio frente. Então, aqui ele já está encaixando. Ó, aqui tá no finalzinho. Deixa eu puxar mais pra cá, pra vocês verem melhor. Ó, ó, aqui na minha barra e aqui já tá encaixando. Então, eu tô com o meu direito pra cima, tanto meio frente quanto aqui a minha lateral. Vou sobrepor agora, ó, direito com direito. Você vai colocar aqui em cima. E agora, nós, agora sim, nós vamos alfinetar. Então, aqui, ó, eu vou alfinetar a barra. Você vai unir bem certinho. Vou alfinetar aqui, ó, o meu final aqui da cava também. Aqui, ó, vocês vão ver que a costura tá aqui, certo? E eu vou unir essa parte aqui da costura aqui na parte da minha cava da parte de cima, certo? Então, quando eu vier costurando aqui em cima, eu vou terminar aqui. Aqui fica sobrando essa pontinha. Mas, quando eu desvirar, ele vai ficar, ó, perfeito aqui sem ficar com sobra, ok? Ou ficar faltando. Então, se atende aqui pra esse detalhe. Agora, nós iremos distribuir. Que eu vou juntar aqui, ó, cintura com cintura. E aqui você vai distribuindo. A parte aqui mais curva, né? Aqui a gente tem uma curva aqui para dentro. E aqui a gente tem uma curva para fora. Então, a parte mais acentuada da curva para fora, eu vou colocar aqui na parte mais baixa, tá? Aqui a gente vai, ó, distribuindo. Aqui você vai notar. Se ficou muito franzido, você solta um pouco. No meu caso aqui, eu vou soltar um pouquinho, porque eu puxei demais na hora de beber. Então, aqui a gente vai sentindo o quanto a gente precisa, tá? E aqui, ó, vou soltar mais um pouquinho. E aqui, vou distribuindo. Pronto. Agora aqui, eu já fiz aqui minha distribuição. O que que eu vou fazer? Vou passar uma costura em cima dessa costura de embebimento que eu fiz, tá? Porque o que eu fiz na margem de costura, no caso aqui, de um centímetro. Então, eu volto aqui e passo a costura. Nesse caso aqui, agora a gente vem e passa a costura reta na largura normal, tá? No caso aqui, eu tô usando dois e meia. Você pode usar dois e meia, três centímetros. Depende também do tecido, né? Que você esteja utilizando. Então, aqui, ó, passei a costura, tá? Ó, aqui. Aqui, você também precisa dar acabamento, né? Como a professora Vânia falou, aqui nesse vídeo, né? O foco não é o acabamento, mas sim, você aprender a fazer aqui a costura. Então, aqui tá o lado do direito, aqui precisa passar o ferro. Aqui o tecido é bem fininho, ele deu uma dobradinha, mas não fez prega, não, tá? Vou passar o ferro aqui e sai. Tá bom? Então, aqui, ó, fiz a costura, ó, ficou pelo lado do direito, que a gente precisa, né, abrir essas costuras. Aqui ficou aparecendo a linha, né, que eu fiz o embebimento, mas ali é só retirar, tá bem? Então, assim fica a costura da parte frente e aqui a gente consegue, né, observar o local aqui do volume do seio. Se a gente tivesse aqui com o tecido mais estruturado, ele iria ficar aqui no formato bem certinho, tá bom? Então, agora, para a parte das costas, nós iremos fazer da seguinte forma. Aqui eu vou pegar o meu centro costas, ó, aqui eu tenho o centro costas, vou abrir colocando o direito para cima, certo? Aqui, ó, direito para cima do meu centro costas. E vou vir aqui com o meu recorte e vou colocar também direito para cima. Então, aqui eu tenho uma vez, eu vou virar aqui meu direito. Então, vai ficar assim. Vou encostar aqui porque vai ser da mesma forma as duas partes. Aqui eu tenho direito para cima, vou virar aqui, ó, direito com direito. E aqui nós vamos fazer da mesma forma. Vou juntar aqui a barra bem certinho. A diferença é que aqui nós não iremos passar uma costura de embebimento. Dependendo do tecido, a costura de embebimento, você não vai precisar nem puxar. É só de você costurar, o tecido já retrai. Aqui, ó, vou fazer assim. Ó, veja bem que sobra aqui, ó, ele vai encostar aqui e aqui que vai terminar minha costura, né? Ó, aqui, ó, você percebe que nós temos a parte mais arredondada, aqui a parte mais curva. Aqui a gente faz isso aqui. E ele já encaixa. Prontinho, aqui já encaixou. A gente vai na hora ali da costura, colocando no lugar, você pode colocar quantos alfinetes você desejar, né? Pra te facilitar. Se precisar de colocar mais alfinetes, você pode, né, colocar à vontade. Então, feito isso aqui, nós iremos passar a costura reta aqui com centímetros de margem, da mesma forma do outro lado. Bom, então aqui, ó, passei a costura, ó, aqui pelo nosso recorte, tá? E agora aqui é passar o ferro. Lembrando que você precisa fazer acabamento. Se você tiver fazendo acabamento aí em overlock, eu gosto de deixar esse acabamento aqui com meio centímetro, tá? Pra não precisar ficar fazendo pique, porque senão, por conta daqui ser uma curvatura. Não a parte de costura, mas a parte de frente, que temos uma curvatura mais acentuada, seria necessário a gente fazer pique, tá? Pra que essa costura fique bem acentada. Mas quando a gente deixa com a margem de costura de meio centímetro, não há necessidade. A não ser aqui, quando você vai fazer forrado, e aí não vai fazer aqui um acabamento. Então, aqui você faz o pique e abre, passa o ferro abrindo as costuras, tá certo? Então, aqui nós temos a parte de costas, falta passar o ferro, né? E fica assim o recorte da parte de costas. Agora aqui que a gente tem as duas partes, é só colocar direito pra cima da parte de costas, direito pra baixo da parte de frente. E fazer a união aqui dos ombros, tá? Vai unir da mesma forma. Agora a montagem é a mesma da blusa básica que eu fiz, sem manga, tá bom? Aqui vai ficar sem acabamento, por conta que nós iremos ainda colocar a manga, assim que a professora Vânia ensinar a parte da modelagem da manga. Mas a parte de costura, do recorte, está prontinha pra você, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.